Olá, começa daqui a pouco em Montevidéu, no Uruguai, a reunião plenária com os chefes de Estado dos países que integram o Mercosul. Vão ser discutidas perspectivas para ampliar o comércio e investimentos na região. A repórter Daniela Almeida está em Montevidéu e tem as informações por telefone. Paralelo à cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, ocorre em Montevidéu, no Uruguai, o segundo fórum empresarial do Mercosul. O bloco representa atualmente cerca de 80% do Produto Interno Bruto, PIB, 72% do território, 70% da população, 58% dos ingressos de investimento estrangeiro direto e 65% do comércio exterior regional. Entre 2008 e 2012, o comércio entre os membros do Mercosul cresceu mais de 20%, enquanto as trocas comerciais globais cresceram 13%. Desde a criação do Mercosul, o valor do comércio entre os países do grupo cresceu mais de 9% e a corrente comercial do bloco com o resto do mundo se multiplicou por 8%. De acordo com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, durante a reunião do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, que antecede a cúpula, foram discutidas formas de ampliar os fluxos de comércio e investimentos também com outros países, especialmente da América Central e da União Europeia. De Montevidéu, no Uruguai, Daniela Almeida. E o primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff hoje em Montevidéu foi um café da manhã de trabalho com os presidentes dos países do Mercosul. A reunião plenária da cúpula está marcada para as 10h30 da manhã e você pode acompanhar ao vivo aqui pela NBR o discurso da presidenta Dilma no encontro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.